O Brasil e o Ministério Público Eleitoral se manifestam a favor da inelegibilidade de Jair Bolsonaro em ação sobre reunião com os embaixadores. A repórter Catiucia Sotomayor traz as últimas informações. Qual é o entendimento do órgão e o que acontece a partir de agora? Catiucia. Olha, Tiago, segundo a promotoria, houve indícios de abuso de poder político, que é quando um acusado se vale da sua posição e usa bens públicos para agir de modo a influenciar o eleitor. Nas falas do ex-presidente contra o sistema eleitoral e sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas durante uma reunião com os embaixadores no Palácio da Alvorada, em Júlio, do ano passado, o Ministério Público, então, acha que houve abuso de poder. A ação foi movida pelo PDT. A sigla pediu a inelegibilidade de Bolsonaro, alegando que ele atacou, sem provas, o sistema eletrônico de votação com as críticas que ele fez aos representantes de países estrangeiros. Antes disso, o procurador-geral eleitoral já havia sugerido que o encontro com os diplomatas teria sido propaganda antecipada e sugerido que Bolsonaro fosse multado, já que a campanha só começaria oficialmente no dia 16 de agosto. A próxima etapa deste processo agora é o voto do corregidor-geral do TSE, ministro Benedito Gonçalves, que é o relator do caso na corte, e o julgamento deve começar depois, no final de abril ou início de maio. Se a maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral concordar com essas alegações finais do parecer do MPE, Bolsonaro poderá ficar impedido de disputar eleições pelos próximos oito anos. Eu volto com vocês. Catiúcia Sotomar, trazendo as informações do Ministério Público Eleitoral, até mais tarde, tirando os nossos comentaristas. Kobayashi, essa é uma discussão que já é feita em Brasília há algum tempo, a possibilidade de Jair Bolsonaro não poder mais se eleger pelos próximos oito anos. Agora, esse parecer do Ministério Público Eleitoral, qual que é o peso disso e o que deve fazer o TSE? Bom, neste caso, a gente tem a ação proposta por um partido político, que pede, claro, a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Nós temos o Ministério Público atuando como fiscal da lei, opinando, e opina justamente no sentido da representação. É claro que nós temos também que considerar, nesse universo, a defesa, que nega exatamente o uso do poder para influenciar no resultado das eleições. Porque a gente precisa se lembrar que este ilícito eleitoral, o abuso do poder político, tem que ter a finalidade de influenciar no resultado das eleições. E me parece, inicialmente, a grosso modo, que não haveria ali, na conversa com embaixadores, a influência no resultado das eleições. É claro que há ali um dizer que merece ser repudiado, uma informação ou uma desinformação prestada pelo ex-presidente Bolsonaro, mas que não teve nenhum condão de influenciar o resultado das eleições. Por isso mesmo é que agora o TSE vai se deparar com representação, opinião do Ministério Público e defesa para tomar sua decisão. Ô Amanda, a convocação e o conteúdo dessa reunião de Bolsonaro com embaixadores foram mesmo graves a ponto de provocar, possivelmente, essa ineligibilidade dele por pelo menos oito anos? Essa consequência é mesmo possível? Olha, Adriana, é o mais provável sim. Eu tenho conversado com vários advogados especializados em direito eleitoral e, olha, todos eles apontam para uma ineligibilidade quase certa de Bolsonaro a partir desse julgamento. Eles explicam o seguinte, esse julgamento engloba como fato simbólico aquela reunião com embaixadores, usando a estrutura, toda a estrutura de poder do Planalto, da Alvorada. Então, a acusação é o quê? Abuso de poder político e econômico. Então, ele, como presidente da República, investido de todos os poderes naturais advindos desse cargo, convoca, por meio do Itamaraty, por meio dos seus diplomatas, uma reunião com embaixadores, representantes de países estrangeiros para atacar as urnas eletrônicas. Atacar sem provas, novamente, a credibilidade das urnas eletrônicas, desfilando por ali um bando de teorias conspiratórias às vésperas da eleição. Então, ele ataca o próprio processo eleitoral. Usa a TV Pública, uma transmissão da TV Brasil simultaneamente sobre esse evento. Então, usa o cargo de presidente da República para fazer um evento notadamente eleitoral, questionando a lisura do processo sem qualquer tipo de fraude. Esse é um evento simbólico, mas que representa um processo muito maior, mais alargado, de inúmeras vezes em que o presidente, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, atacou o sistema eleitoral brasileiro, novamente, sem provas. Já havia uma condenação prévia daquele deputado estadual, o Fernando Francisquini, que acabou perdendo o cargo. Foi julgado pelo TSE faz mais de um ano, justamente porque ele fez uma live atacando também as urnas eletrônicas, apresentando provas falsas de fraude. Aquilo viralizou, faltando poucos minutos para fecharem as urnas nas eleições, durante as eleições de 2018. Aquilo é tido como precedente grave. O presidente da República fez algo muito pior. Por isso, esses advogados acham muito difícil que Bolsonaro escape da ineligibilidade. E não são só os advogados. No meio político, a ineligibilidade de Bolsonaro é dada como certa, tanto é que já se fala nos bastidores quem seriam os seus substitutos, quem herdaria esse poder que o Bolsonaro representa, da direita e da extrema-direita. E você tem também, e poderia, obviamente, alargar isso para o centro. Agora, só tenho uma dúvida sobre como ficariam os votos. Com a saída de Lewandowski, que se aposentou do Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, também do Tribunal Superior Eleitoral, e era tido como voto certo a favor da ineligibilidade, você tem ali sete ministros, o Cássio Nunes substitui, fica na vaga de Lewandowski. Aí você tem tidos como votos favoráveis da Carmen Lúcia, do Alexandre de Moraes, que são os representantes do STF, do Benedito Gonçalves, que é o relator da ação, deve vir com um voto muito forte. E você tem, provavelmente, aí você tem outros juristas lá e advogados, e aí você tem o Sérgio Banhos e o Carlos Horbach. Um desses poderia ser o quarto voto a favor da ineligibilidade. A dúvida é se o placar seria 5 a 2 ou 4 a 3. Você poderia ter esses dois votos a favor da ineligibilidade. O Cássio Nunes certamente votará a favor de Bolsonaro, assim como o Raul Araújo, que é um outro ministro. Então, esses dois são tidos como votos contrários à ineligibilidade. Esse julgamento deve acontecer dentro em breve, por isso, teremos uma clareza do cenário político, já com vistas às próximas eleições, à próxima eleição de 2026, provavelmente em pouco tempo.